Vamos lá. E aí, chitco! E aí, chitco! E aí, chitco! E aí, chitco! E aí, né! E aí, chitco! não cria-ca não cria-ca não cria-ca não cria-ca não cria-ca não não cria-ca não vai ficar aqui apenas na minha banho ok ok eu vou dar isso aqui vai ai Lá, gente.